Leão Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário. Não confie em tudo que você ouve, há uma falta de objetividade ao seu redor. Pense por si mesmo. Você deve se encorajar por meio do lazer, como o teatro, o cinema ou o espetáculo, para manter o ânimo em boas condições. O bom senso vai tirar você de uma situação difícil. Quebrar o molde recarregará sua energia moral. Em termos de saúde, você faria bem em beber mais líquidos para limpar os rins. Você será menos realista do que o normal, mas mais inclinado a conversar com as pessoas ao seu redor. Você está em boa forma, então pode desfrutar de seus hobbies com tranquilidade. Use essa energia, trabalhe sua resistência. Humor Hoje você não vai brincar muito. Você está imerso em pensamentos profundos. Relaxe um pouco. Deixar de viver plenamente não é aconselhável hoje. Seja mais expressivo. Você corre o risco de parecer muito egocêntrico. Relaxe antes de passar para questões sérias. Amor Se você pensa demais, a oportunidade de ser o melhor pode escapar. Por que você se faz tantas perguntas inúteis e dúvidas que atrapalham? Seus benchmarks habituais não serão suficientes hoje. Você terá uma ideia melhor das coisas se olhar de um ângulo diferente. Não hesite em tentar coisas menos comuns se for solteiro. Dê a si mesmo a chance de ser feliz aceitando plenamente suas necessidades. Estes são positivos se você os expressar e chegar a hora de se revelar como você é para o seu parceiro ou aquela pessoa especial. Dinheiro Hoje as negociações são altamente recomendadas principalmente na questão do desenvolvimento comercial. Você considerará uma mudança completa de direção em sua carreira. Você deve estar olhando para algo totalmente diferente. Então prossiga com cuidado. Você não terá escolha a não ser se comprometer. Sair de uma situação embaraçosa com um colega. Trabalho Você terá que superar um bloqueio em si mesmo para poder passar para a próxima marcha. Será óbvio para você. Um período sem fazer nada certamente seria a melhor coisa a fazer. Vá embora hoje. Você acha difícil cuidar do seu trabalho. Hoje você vai se distrair com detalhes práticos e técnicos. Tenha um bom dia leão. Até amanhã.